O objetivo da mostra é humanizar o Fórum de Piracicaba. A exposição organizada pela Comissão de Cultura e Arte reúne 63 telas, 16 poesias e também esculturas em cerâmica, além de fotografias e desenhos produzidos por funcionários, juízes, advogados e promotores. O nome escolhido foi Noiva da Colina, inspiração para esse manequim de origames. Alguns artistas da cidade foram convidados para participar da mostra. Entre eles está o responsável pelos tradicionais bonecos do Elias. A exposição é aberta ao público e pode ser visitada até o dia 31 de dezembro, sempre de segunda a sexta-feira, da meio-dia e meia até às sete horas da noite. A entrada é gratuita.